Se você me perguntar hoje qual foi a melhor versão até agora do Atlético em 2023, eu não vou ter muita dificuldade pra te responder não, tá? Eu gostei do Atlético do Campeonato Paranaense. Eu sei que o Atlético teve dificuldade há alguns momentos no Campeonato Paranaense. Acho que isso ficou claro pra qualquer um. Mas eu gostava da estrutura, eu gostava da maneira como o time encontrava soluções. Eu acho que o time fez um bom Campeonato Paranaense até a final. Eu acho que até o jogo contra o Maringá dava pra gente tirar vários pontos interessantes. Na final eu já não gostei, mas até a final eu acho que foi a melhor versão até aqui. E era uma versão baseada muito numa estrutura, que era um goleiro, dois laterais, dois zagueiros, normal. Dois volantes, dois meias, Vitor Buena e Terence, um ponta de mais aceleração. E um centroavante que ao longo de todo o Campeonato Paranaense foi o Pablo Vitor Rocha entrando ali na reta final. Mas se você me perguntar o seguinte, pô Thiago, beleza, Campeonato Paranaense, nível inferior, a gente sabe disso. Mas pra você, qual foi o melhor jogo do Atlético na temporada? Aí que a gente vai entrar na questão agora. Que pra mim, a melhor versão do Atlético na temporada, levando em consideração o adversário, que era um adversário muito forte, foi o jogo que a gente fez contra o Botafogo, primeiro jogo na Copa do Brasil, o jogo da Arena da Baixada. Porque assim, se criou uma narrativa que não é verdadeira, que esse jogo foi equilibrado. E eu não acho que esse jogo tenha sido equilibrado. Um ex-colega meu, que eu fico muito feliz do sucesso que tá fazendo nesse momento, que é Gabriel Simões, hoje comentarista da TNT, falou isso, cara. O Botafogo encontrou dois rouxos. Mérito do Botafogo? Acho que mérito do tiquinho, mais do que qualquer coisa. Mas o desenho do jogo como um todo, eu não vi o Atlético ser dominante contra ninguém, como foi contra o Botafogo na Arena da Baixada, pelo primeiro jogo da Copa do Brasil. O Atlético tocou bola bem, o Atlético flutuava com muita facilidade. Eric, Christian, tinha o protagonismo do Fernandinho. Canobio, Pablo, Vitor Roque fazendo boas partidas. No segundo tempo, Vitor Bueno entrou bem. Foi um Atlético que a gente olhava assim e não parecia nem ser treinado pelo Paulo Turro. Era um Atlético que a gente olhava e parecia que era o time do Thiago Nunes. Assim, já que a torcida tem tanto na cabeça dela que o time do Thiago Nunes era bom pra caralho, bom pra caralho, parecia o time do Thiago Nunes. Eu até me entrei aqui na ficha do jogo, que eu tava na curiosidade de falar alguns números do Atlético. Por exemplo, o Atlético nesse jogo, ele teve o total de 19 finalizações contra 6 do Botafogo. Se falaram que foi um massacre do Botafogo no jogo da volta, onde foi 9x5 de finalizações, foi 19x6, tá? O Atlético teve 7 desarmes todos certos. O Atlético cruzou razoavelmente pouco, 23 cruzamentos mais, 9x32 cruzamentos. Foi um time que interceptou 4 vezes, foi um time que driblou 6 vezes, foi um time que fez 6 giradas de jogo, e foi um time que teve mais a posse de bola nos dois tempos. Total de 55% de posse de bola, 59% de posse de bola no primeiro tempo, 52% de posse de bola no segundo tempo. É... Não sei se os números, eles refletem a superioridade que o Atlético teve, mas eu acho que foi um jogo onde a gente tem que usar de exemplo. Eu já falei isso outras vezes aqui no canal, eu acho que é um jogo que a gente tem que usar de exemplo de como a gente conseguiu ser protagonista. O Atlético parece que entrou naquele jogo ali leve, parece que entrou leve e com alternativas, sabe? Consegui atacar pelo lado, consegui atacar por dentro. Foi um grande jogo do Fernandinho, mas a gente precisa lembrar como o Eric e o Christian acompanharam tão bem o Fernandinho, inclusive a odd que eu tenho pra sugerir pra vocês nesse jogo é uma odd que eu vi muito valor, cara. É basicamente o seguinte, a gente sabe que sem o Fernandinho, o Eric ele cresce a potência dele de aparecer na frente, de cabecear uma bola, de dar um chute de média e longa distância. E eu olhei assim, eu falei, caralho, velho, porra, o Eric precisa dar dor peteleco pro gol, que a KTO tá te pagando 3.13 vezes o dinheiro que você botar. Então não dá mole, mano. Odd muito, muito, muito boa, de muito, muito, muito valor, sabe? Lembra de usar o código 3 pontos pra ganhar 20% de freebet no seu primeiro depósito. Voltando. Então assim, a gente conseguiu atacar muito bem por dentro, que a gente vem tendo muita dificuldade, né? No próprio jogo contra o Grêmio, a gente faz 30 minutos interessantes, mas a gente não consegue atacar por dentro, a gente ataca bem pelos lados. Acho que foi a primeira grande aparição do Fernando. Se eu não me engano, também foi um bom jogo do Madison. Posso estar falando besteira aqui, porque o Madison vem oscilando, mas eu acho que ele ajudou na construção do resultado como um todo, entrando no segundo tempo e potencializando o nosso jogo aéreo, como, se eu não me engano, participa do primeiro gol do Vitor Roque. Você tem o Vitor Bueno entrando e dando uma cara mais criativa ao meio campo. E o Vitor Bueno entrou muito bem. Se você me perguntar qual é o melhor jogo do Vitor Bueno com a camisa do Atlético, eu falaria isso contra o Botafogo. Ele fez uma verdadeira partidaça. Então assim, é um jogo que eu não estou falando que a gente vai repetir. Eu acho que são três confrontos com três roteiros completamente diferentes envolvendo o Botafogo e o Atlético nessa sequência de muitos confrontos. Acho que o Botafogo é um bom time. Acho que o jogo de campeonato brasileiro, talvez o Botafogo venha até mais motivado por causa dessa liderança como um todo. Mas foi o cenário que a gente teve mais perto da nossa melhor versão. E eu acho que isso pode ser um ensinamento. Se a gente jogar como jogou contra o Botafogo em todas as competições, vai ser muito difícil a gente não terminar a temporada com o título. Porque foi uma partida muito completa e uma partida onde a gente não teve um time extremamente ofensivo. O que mostra que as mudanças que a gente busca e a gente luta e cobra aqui para o Atlético não é de um time over ofensivo. É de um time que tenha equilíbrio. E a gente conseguiu ter equilíbrio nesse jogo. A gente até se expôs mais do que a gente deveria tomando os dois gols. Um foi de total azar, outro foi de falha de bola aérea. Mas assim, foi um 3x0 que poderia ter sido 4. O Vitor Roque perdeu um gol debaixo da trave. O Pablo perdeu outro debaixo da trave. O que traz um recado. Esse Atlético tem capacidade de fazer grandes jogos. Esse Atlético já teve grandes momentos na temporada. E não só no Campeonato Paranense. Ganhando o do Galo foi um grande momento. Ganhando o do Libertar fora foi um grande momento. Ganhando o do Flamengo em casa foi um grande momento. O Clássico foi um grande momento. Não é um Atlético que a gente amassa a bolinha, joga fora e tem que recomeçar do zero. Acho muito importante a gente bater nessa tela. A gente não tem que começar do zero. Mas a gente tem que assumir que a gente precisa percorrer uma grande distância. Se a gente pudesse botar lá na fita de chegada, podemos dizer assim, pensa que o Atlético ainda tem uma maratona. Na fita de chegada tem essa atuação contra o Botafogo. Porque é uma atuação boa contra um time que era e é ainda líder do Campeonato Brasileiro. E é uma atuação muito dominante. Muito dominante. E eu repito, eu não acho natural o Atlético ter atuações dominantes. Não é essa a minha demanda. Eu acho que o Atlético vai ter atuações de confrontos equilibrados, confrontos equilibrados, confrontos equilibrados. Porque assim, a temporada como um todo, ela passa por uma temporada muito equilibrada de maneira geral, sabe? Mas quando você pega um time que é muito parecido com o seu, que é quando você pega um time que vive uma grande fase e você domina, você tem aquilo ali como um recorte de, pô, se eu fizer igual, eu vou estar, pô, bem cotado ali na maioria dos meus objetivos na temporada. Então, assim, eu espero que a gente possa repetir o nível de atuação daquele jogo. Eu espero do fundo do coração. Sei que vai ser muito difícil. Repito, eu acho que o Atlético, ele se dá melhor em jogos mais emocionais. Acho que o Atlético se dá melhor em jogos onde ele tem um confronto direto ali, ele tem um adversário como inimigo direto ali. Jogo de Campeonato Brasileiro, eu acho que o espírito como um todo do Atlético, ele acaba ele acaba diminuindo, encolhendo. A gente não tem tanto apelo, né? Acho que apelo é a palavra certa. Mas se a gente precisa voltar a ganhar, é muito importante voltar a ganhar. Então, assim, é a busca pela vitória, eu acho que esse jogo, mas é uma busca pensando em reencontrar a sua melhor versão. Talvez a gente entre com o time misto, talvez a gente entre com o time titular, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu não sei. Mas independente de quem esteja em campo, eu acho que o pensamento é isso. É um pensamento corajoso, né? A gente já fez um grande jogo contra esse time. A gente pode fazer de novo. Acho que isso tem que estar na nossa cabeça, sabe? Tchau. Tchau.